Neste último sábado, dia 14, tivemos uma rodada adiantada da segunda Copa Joga Bonito Kids, tivemos a quarta rodada da competição. Lembrando que a competição está sendo disputada nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. E Barça Hiperoense, 11 de agosto, Clube de Campo, Alcatel Eulisportes, Setu, são as equipes que brigarão pelo título nas respectivas categorias. A rodada foi lá em Tatuí, rodada disputada lá na cidade de Tatuí, rodada 4, primeira fase. Às 8h30, o 11 de agosto, enfrentou o Clube de Campo na categoria Sub-11 e o Clube de Campo venceu pelo placar de 2x0. Então, rodada de clássicos lá de Tatuí. A equipe do 11, na sequência o Clube de Campo e como é de praxe, trio de arbitragem e os dois capitães. Aí, às 9h30, tivemos categoria Sub-13 em campo, Clube de Campo 2, 11 de agosto, 1. Equipe do 11 de agosto, na sequência o Clube de Campo e o trio de arbitragem com os capitães de cada equipe. E pra fechar essa quarta rodada aí, antecipada, às 10h30 na categoria Sub-15, o Clube de Campo venceu mais uma, 1x0 frente ao 11 de agosto. Então, Clube de Campo levou a melhor nas três categorias, 2x0 na Sub-11, 2x1 na Sub-13 e 1x0 na Sub-15. Aí, a foto das duas equipes e também trio de arbitragem com os capitães. Ó o árbitro ali, já com o apito na boca, rapaz, antes do jogo. Neste próximo sábado, dia 21, rodada será realizada na cidade de Laranjal Paulista. Então, agora sim, na ordem, segunda rodada, dia 21 de outubro, lá na cidade de Laranjal Paulista. Às 8h30 da manhã, teremos a equipe do Gelático Center, lá de Cesário Lange, enfrentando a equipe do Alcatea Uli Sports, na categoria Sub-11. Na sequência, às 9h30 da manhã, na categoria Sub-13, Alcatea Uli Sports de Laranjal, enfrentando a Setu, aqui de Serquilho. Setu, então, estreando aí na competição, categoria Sub-13. E, às 10h30, para fechar a segunda rodada, pela categoria Sub-15, Setu, aqui de Serquilho, enfrentando a Alcatea Uli Sports. Então, esses serão os jogos da segunda rodada, neste próximo sábado, dia 21, lá na cidade de Laranjal Paulista, nas três categorias. Serquilho fazendo a sua estreia aí, boa sorte, a gente estava com saudade aí de ver uma equipe de Serquilho nas categorias de base aqui. A gente falou do campeonato de base aqui, então, Serquilho aí vai disputar com o nome da Setu.